Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos E eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia E eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou por você E tenho medo de pensar em te perder E eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfaçando as evidências Não dá pra me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentira De enganar meu desejo E eu te quero mais que tudo E eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Valeu galera